Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente. Esta é a CNN Brasil, eu sou o Abílio Diniz e esse é o programa Caminhos. Caminhos que nós procuramos, assim, colocar, ouvindo pessoas, colocando nossas ideias, nosso pensamento, caminhos melhores para esse Brasil, esse Brasil que tanto amamos, esse Brasil crescer, se desenvolver, gerar empregos, distribuir renda, fazer inclusão. Essa é a nossa missão, é aquilo que nós procuramos transmitir para vocês, quando vocês estejam conosco, nós possamos passar isso para vocês que estão em casa. Hoje nós temos conosco um convidado muito especial, ex-ministro, ex-governador de Mato Grosso, Blário Maggio, de uma família tradicional, uma família, assim, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento agro no Brasil. Realmente, estou muito contente, muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigado, Blário, por estar aqui conosco. Obrigado, Abílio, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, porque eu acompanho o seu programa, acompanho os seus caminhos, e sei da intenção que você tem de como fazer para ajudar o Brasil, ajudar os jovens que estão chegando, através das ideias que você discute aqui. Então, para mim, é uma alegria e parabéns pela coragem de fazer isso, tirar o tempo para fazer isso, porque é um legado bastante importante para o nosso país. Obrigado, ministro. Eu sei que você também é um apaixonado pelo Brasil e tem dado grande contribuição. Vamos ver um pequeno resumo do que tem sido a sua trajetória. Nascido na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, Blário Borges Maggi é formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná. Seguindo os passos do pai, André Maggi, um pioneiro no cultivo da soja, decidiu plantar o grão dourado em áreas inexploradas, o que o levou ao Mato Grosso. Ajudou o pai a fundar a Amagi, hoje uma gigante na produção e exportação de soja, milho e algodão, além de negócios em áreas como logística de transportes, pecuária e produção de energia. No início dos anos de 1990, a Amagi já era a maior trading do agronegócio de capital nacional e líder mundial na produção da soja, o que rendeu a Blário Maggi o título de rei da soja. O empresário chegou à vida pública em 1994 como suplente do então senador Jonas Pinheiro. Em 2002, concorreu ao governo do Mato Grosso, venceu no primeiro turno. Foi reeleito em 2006 e permaneceu no cargo até 2010. Um ano depois, se elegeu senador. No governo, Michel Temer assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para ele, a força do agronegócio brasileiro está na produção de commodities, que caminha junto com o crescimento da agroindústria. Ministro e governador, ou me permita chamar de Blário. Blário, com certeza. Ou com todo carinho chamar de Blário. Blário, você não tem dado entrevistas ultimamente, não tem falado. Eu estou assim muito, estou orgulhoso de você estar aqui comigo. Mas o que aconteceu? Você saiu da vida pública ou a vida pública saiu de você? Coisa que eu não acredito. Bom, primeiro, Abílio, eu estou aqui imitando o Leman que esteve aqui no seu programa. Ele disse, eu vim aqui porque é você, eu também estou aqui porque é você hoje. Mas é uma alegria estar aqui. Olha, desde que eu entrei na vida pública, lá em 2003, eu entrei com tempo para sair. Eu era para ter feito um mandato de governador, obviamente ser eleito e fui eleito. E nesse mandato eu gostaria de deixar um legado para o Estado e mostrar que na política é possível fazer algo diferente quando você tem responsabilidades com o que você está fazendo. Acabei indo para a reeleição, meio a contra gosto, e depois acabei indo para o Senado também, por circunstância da política. E aí, quando chegou em 2013, eu tomei a decisão, olha, eu não quero mais fazer política. Não que eu não goste de política, eu adoro política, mas negócios e política não andam muito bem. E depois de 2013, aqueles grandes manifestos que tiveram, as mudanças nas legislações, os complaises que vieram sobre as empresas e os negócios, me afastaram realmente da política. Então, a sua pergunta é, eu saí da política, embora eu goste muito de fazer política e poderia dizer assim, faria tudo outra vez. Mas eu queria te perguntar sobre o agro. Eu tenho muito orgulho desse nosso país e tenho muito orgulho do agro que nós temos aqui. Apesar de tudo, toda a contribuição, toda a parte da agricultura, todo o agro tem nada para o Brasil, ele ainda é visto, o agro ainda é visto como uma certa reserva e sendo muitas vezes objeto de críticas. Como é que você vê isso? Olha, esse é um dos problemas que o agricultor enfrenta, o agronegócio enfrenta. E é um dos ressentimentos que esse setor tem, porque ele é extremamente importante, é o carro-chefe da economia brasileira, ele se desenvolveu a partir do nada. A agricultura brasileira é um caso de sucesso mundial. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o Brasil era um importador de alimentos e hoje nós somos um grande exportador de alimentos. E tudo isso foi feito na base da ciência, do conhecimento, da tecnologia e a formação de mão de obra no interior que foi feito, não só da capacitação dos empresários rurais, mas também dos trabalhadores rurais. Então, esse é um negócio que deu certo para o Brasil e ele é orgulho do brasileiro também. A gente acha, pelas críticas que recebe, que nós não somos reconhecidos, mas nós somos. Eu fui ministro da agricultura e quando passei por lá tive a oportunidade de ver várias pesquisas de como é que a população enxerga o agro, a agricultura brasileira. As pessoas têm orgulho disso, sabem da importância que é esse negócio. Agora, alguns, como todos os lugares, tem pessoas que não fazem bem feitas coisas. Por exemplo, desmatamento. Desmatamento é uma coisa que não deve existir mais. Já fizemos o que deveria ser feito. Hoje, não é possível fazer e alguns fazem a reveria da lei. Aí vem as críticas e isso dói para todo mundo, porque está lá no setor. Mas, enfim, eu acho que a agricultura brasileira, no fundo, ela é reconhecida, sim. Eu não levo essa pecha de dizer assim, coitadinho da agricultura, eles são importantes e ninguém reconhece. Não, reconhece, sim. A gente está vendo o quanto o agronegócio brasileiro é reconhecido hoje nos grandes centros, pelo sistema financeiro, por aqueles que emitem opinião. Como eu disse, tem gente que faz mal feito e merece críticas. Eu faço bem feito e não tenho recebido críticas. Agora, o presidente Lula tem feito críticas ao agro. Apesar de ter procurado se aproximar, ter procurado colocar a verba e tal, como é que você vê a relação do agro nisso? Não propriamente a sua, porque você tem experiência, tem experiência política, mas como é que você vê essa relação do agro hoje com o presidente da República? Realmente, Abílio, há um tensionamento nessa relação. Embora as duas partes estão tentando criar um espaço para diálogo, através do próprio ministro da Agricultura, o Carlos Favro, que é um ex-assentado e que é um agricultor e que está no governo, tem procurado fazer esse encontro. Agora, o pessoal se ressente bastante, são das condições, vamos chamar assim, da fiscalização no campo, que ela é dura, ela é, às vezes, até maldosa. Nessas questões também do meio ambiente, os agricultores sofrem muito, há uma pressão muito forte. Isso que estraga um pouco essa relação. Para a agricultura, é muito caro a propriedade, é um sentimento muito forte. E a gente sabe que o partido do presidente defende outra coisa, ele defende a reforma agrária, ele defende a própria invasão. É claro que todo mundo fala muito isso abertamente. E isso machuca muito a agricultura. Outra coisa que machuca muito o agricultor e que opõe contra a política é a questão do armamento. Eu sou contra o armamento, mas não há possibilidade de você viver numa fazenda, você estar distante das áreas de segurança e não ter a possibilidade de manter uma arma, manter uma coisa para se defender. Porque você pode vir, de repente, você está olhando um bandido chegar na sua propriedade e eu não tenho nada para me defender. Então, esses valores é que fazem uma diferença hoje na política com o presidente Lula, porque ele defende uma coisa, os agricultores defendem outra. Mas já na questão maior de produção, de reconhecimento, de recursos nos planos safras, isso tudo tem caminhado. Eu não vejo grandes problemas nisso, não. É difícil a gente ignorar que o agro tem sido aquilo, como a gente fala, a metáfora, a salvação da lavoura. Porque quando você olha o nosso crescimento, principalmente no primeiro tri, que nós crescemos, e você olha ali a composição do PIB, o que foi a importância do agro, é realmente uma coisa. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de nós termos celeiro do mundo, do tudo aquilo que nós alimentamos o mundo, você sabe bem isso, pelo menos que eu até, quanto que nós fazemos, eu tenho grande orgulho do trabalho que vocês fazem. Obrigado. Mas como é que você vê? Como é que você vê as ações do MST? Como é que você vê isso? O que é que nós poderíamos, talvez, melhorar nisso aí? Olha, eu, quando fui governador e quando ministro também, tive a oportunidade de várias vezes entrar em embate e debate com esse movimento do MST, eu diria que uma fração muito pequena do MST briga pela terra para colocar alguém e produzir na terra. A grande parte do MST é um movimento político, é um braço político do PT que se movimenta conforme o partido necessita de fazer política. Agora, nunca faltou por parte de nenhum governo que eu conheço e nem dos estados, nem dos municípios, qualquer coisa no sentido de fazer assentamentos para aqueles que realmente querem e desejam. A vida no campo, a vida do agricultor familiar é uma vida muito difícil, ela é uma vida privada de muitas coisas. Então, quando você pega alguém que mora na cidade e que nunca foi agricultor e assenta ele num lote de reforma agrária, muito provavelmente essa pessoa não vai ficar lá, porque a vida é difícil, ela é privada realmente de outros recursos que a cidade tem. Então, assim, eu nunca tive problema com eles, nem na área empresarial e nem na área política também. Dialogo, sempre conversei, estou aberto sempre a conversar. Claro, eu sempre digo que a Península é minha empresa, hoje é uma empresa do setor financeiro de investimentos, a gente tem muito contato com investidores, investidores do Brasil, com investidores de fora, do exterior, e nós sabemos que dinheiro não falta. Se você tiver bons projetos, o dinheiro vem, tem que dizer para você fazer o projeto se você quiser. O que falta no mundo, o que é escasso no mundo, é gestão e liderança. Os winners, aqueles que vencem no mundo, eles claramente têm uma liderança clara e têm uma gestão realmente organizada. Você, com tudo aquilo que vocês produziram, a sua empresa, que é, não sei se é a maior, mas talvez a maior do Brasil, enfim, no agro, certamente vocês têm gestão. Dentro da gestão, o que você diria hoje para o presidente Lula, para o governo, o que o Brasil está precisando nesse momento para realmente poder se desenvolver? Bem, eu acho que você falou certo, não faltam recursos para isso. O que, para mim, o Brasil é carente e afasta um pouco os investimentos é a nossa segurança jurídica. A gente brinca que no Brasil até o passado é incerto. São muitas mudanças, e aí não é só a questão da política, mas a própria justiça também, coisas que estão acostumados a caminhar por aqui e, de repente, vira para lá e você perde tudo aquilo que fez. É uma falta de um planejamento claro, de um objetivo claro, e que a legislação acompanhe tudo isso, dê segurança jurídica para fazer as coisas. Quando, Abílio, quando a gente toma um financiamento de um banco estrangeiro, por exemplo, ele quer garantias, obviamente, e as garantias que a gente tem para dar são nossas terras, nossos ativos. Quando ele recebe uma terra de garantia, se eu não pagar a conta, ele tem dificuldade de executar, porque a lei não permite que ele tenha essa propriedade. Então, essas coisas que a gente precisa regular. Eu já passei pela política, tentei ajudar a fazer essas mudanças, mas elas são muito lentas. O que você atribui a esse crescimento, tanto do agro no Brasil? Claro que vocês, as famílias que transportaram para o Cerrado, transportaram para o Centro-Oeste, fizeram esse desenvolvimento, foi muito importante. Mas o que você atribui isso? Realmente, nossa terra, nosso clima, as pessoas que estão lá, ou que Deus é brasileiro, por isso que o agro se desenvolve? O que você atribui principalmente? Não, eu atribuo a resiliência, ao trabalho. Os solos brasileiros, Abílio, aqueles solos maravilhosos que você viu lá em Lucas Rio Verde, aquela região, eles naturalmente são muito pobres, eles não se sustentam. Então, o Brasil teve que fazer essa agricultura, diferente da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa, onde os solos são férteis, e aí que se desenvolveram as civilizações, o Brasil é um solo muito pobre, nós temos que construir isso. Quer dizer, então, lá atrás, quando o governo decide construir a Embrapa, lá na década de 70, e manda 3.200 jovens para fora do país estudar, aprender, ser doutores, e voltaram e construíram essa agricultura que a gente tem hoje. Quer dizer, então, nós não herdamos isso, isso não é uma coisa porque Deus é brasileiro, ela existe porque tem muito trabalho, muito conhecimento, muita tecnologia e muito dinheiro envolvido. Claro, as pessoas fazem a diferença. Eu concordo inteiramente com você, em tudo aquilo, o senhor sabe, eu dou aula na GV, todas as coisas que eu falo, primeiro de tudo é gente, é gente, se não tiver gente, é gente capaz. Isso mesmo. Não faz, está certo? Eu até coloco para os meus alunos, você vai abrir uma empresa, não começa contratando o CEO, começa contratando a pessoa de gente, porque você tem que fazer as coisas com gente. Mas, claro, uma outra pergunta, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, há um orgulho para nós, uma riqueza deste país. Por outro lado, nós temos ainda nesse país uma quantidade de muita gente passando fome. A minha esposa, a mesma vez, está desenvolvendo um trabalho, está há dois anos trabalhando nisso, um pacto contra a fome, e tentando fazer alguma coisa nesse sentido. E acho que está avançando, está avançando bem, com políticas públicas, está conseguindo avançar. Como é que você vê essa coisa? o maior produtor de grãos do mundo e uma quantidade muito grande de brasileiros passando fome. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo com tristeza. Lá em Cuiabá, algum tempo atrás, foi até a manchete da fila do ossinho, onde o maior produtor de pecuária do Brasil, onde tem dez bovinos para cada habitante, as pessoas numa fila para comprar um ossinho para poder se alimentar. Acho que isso só vai mudar um país crescendo cada vez mais, gerando mais emprego, o imposto é grande, que seja bem distribuído, etc. Eu acho feio esse tipo de coisa. Para você dizer bem a verdade, é feio. Um país como o nosso, acho que o segundo maior exportador de alimentos do mundo, vê pessoas do nosso lado passarem fome. É política, realmente é fazer uma política de distribuição de renda e geração de emprego. Não tem jeito. Mas aí, claro, aí tem uma coisa que é interessante a gente explorar um pouco. O ministro Carlos Favro tem dito que a agricultura familiar precisa de auxílio do governo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil precisa da agricultura familiar. Agora, como é que se faz essa agricultura familiar? Você mesmo falou. Você assenta uma família, eu vou falar isso com experiência. Senta uma família num lugar qualquer. Você vão produzir agora. É difícil a vida deles. É muito difícil. Eles não têm tecnologias, não sabem como é que faz, às vezes não sabem nem direito o que eles devem plantar. Então, não é só questão de dar dinheiro. É questão de você preparar-nos para fazer alguma coisa. Agora, não há dúvida nenhuma que você não vai plantar feijão. Os grandes produtores estão produzindo aquilo que conseguem produzir em grande escala com tecnologia. Tem que ter mercado, né? Exportar, alimentar aquilo no Brasil e exportar também. Agora, como é que nós incentivamos essa agricultura familiar? Eu até já andei tentando estudar um pouquinho isso dos programas que já existem para a agricultura familiar. E tem muito programa. O que falta é você fazer com que eles funcionem. E tem um ponto que não dá para pegar, dar algum dinheiro ou dar uma terra só para o pequeno agricultor e deixá-lo solto na sua vida? ele vai quebrar. Ele não vai para frente. O modelo muito bom que tem, Abílio, é o modelo das cooperativas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Lá, na verdade, os agricultores são pequenos agricultores, 30 hectares, 20 hectares, e eles têm uma renda bastante interessante, porque eles vivem dentro de um sistema de cooperação, de cooperados e integrados, dentro de uma verticalização de aves, de suínos, de piscicultura, etc. Então, isso gera uma renda bastante importante. Mas pegar esse modelo e transferir ele para o Nordeste ou transferir ele para o Centro-Oeste, ele não é bem esse modelo. Tem várias diferenças de cultura, das pessoas e do negócio. Sempre que se vai fazer um assentamento ou vai fazer alguma coisa nesse sentido da pequena agricultura, ele tem que ser feito mais próximo das cidades, mais próximo de onde existe o mercado. Se fazer isso lá em Sapezal, lá não sei aonde, lucro, não vai funcionar. Fazer em Porto Grosso não adianta nada. Isso, não adianta nada. Nós somos 3 milhões e meio de pessoas lá, não tem consumo. Mas você tem, você conhece isso, é profundo conhecedor, mas os cooperativos acham que são uma solução. Precisa ter um mínimo de gestão e organização para você ter realmente uma agricultura familiar competente e que seja capaz de produzir e que seja capaz de remunerar aquele que está trabalhando. Porque hoje você não vê ela se desenvolver. Apesar do governo ter uma série de programas e alguns dos quais nem estão funcionando, até porque não há demanda para esses programas. Claro, vamos fazer um pequeno intervalo aqui e depois nós continuamos com essa nossa conversa que está muito agradável. voltamos com o nosso programa Caminhos que nessa temporada entrevista as pessoas, conversa com pessoas que realmente movem esse país, faz esse país se desenvolver, esse país crescer, gera um emprego, gera riqueza e se preocupa com esse Brasil na pessoa física ou através das suas empresas. E hoje estamos aqui com o ex-governador, ex-ministro, Bairro Maggio. Nós estamos tendo nesses últimos anos e, ao que parece, vamos ter no próximo ainda safras record, estava lá do ano que vem, não será record sobre esta que já foi extraordinária. mas estamos tendo safras realmente espetaculares e com um desenvolvimento enorme do agro e, de repente, a gente tem tido gargalos na logística. Como é que você vê isso? Você tem tido um problema, muito problema? Olha, em termos de armazenamento, por exemplo, a gente só tem armazéns para metade da nossa safra. Como nós temos duas safras por ano, e eu falo assim o Brasil como um todo, duas safras por ano, você tem que ter rapidez no escoar isso. No escoar. Então, precisa ter muito caminhão, trem, barcaça, navio e tudo tem que funcionar. Quando tem algum percalço no meio do caminho, a gente vê os estresses que acontecem. Mas o Brasil, vamos lá, mais uma vez, se a gente olhar 50 anos atrás, a gente produzia, sei lá, 10 milhões de toneladas, são 330, 340 milhões de toneladas. Aumentaram os portos, aumentaram as ferrovias, aumentou as rodovias. O Arco Norte, por exemplo, não existia. Até 20 anos atrás, não saía um grão de soja lá pelo Arco Norte, Madeira, Tapajosa e Belém lá em cima. E hoje, tudo isso está funcionando. Então, assim, bem ou mal, a gente consegue levar o negócio. Claro, a gente precisa de uma rede de armazenamento melhor e aí não é uma rede de armazenamento público, é financiamento para que os produtores possam fazer e manter os seus estoques lá dentro e também fazer com que haja a conclusão desses projetos antigos que a gente tem. Por exemplo, o Mato Grosso tem uma ferrovia que chega em Rondonópolis, está subindo agora para o Lucas do Rio Verde. Mas tem um projeto de uma ferrovia que vem lá de Meritituba e vem até Sinop, são 900 quilômetros, onde vai ligar o campo por trem às hidrovias. Esse é um projeto que ficou parado por muitos anos por uma interpretação jurídica, se pode passar dentro de uma reserva indígena ou não. Os investimentos em rodovias, ferrovias que precisam ser destravadas, é o governo que tem que fazer. Agora, o governo, o governo Lula, está apostando muito nessa questão de logística, de infraestrutura nos PACs. Para a questão logística, para aquilo que vai, vamos dizer assim, que vai possibilitar vocês coarem a safra melhor e tal, você acredita que o PAC vai desenvolver ou você acredita mais em gente tipo da COSAM com as ferrovias e tal, que estão fazendo a administrativa própria? Como é que você acha essa história? Eu acho o PAC importante, porque o PAC coloca um projeto na vitrine, mas não acredito que o governo vai pegar dinheiro e fazer uma obra que nem a ferrogrão, que foi para o PAC. Acho que não. Tem dinheiro privado para fazer? Tem. Existe. Agora, mais uma vez, é a segurança jurídica que precisa para fazer esse negócio andar. Dinheiro, Abílio, não falta no mundo para nenhum tipo de projeto. O que precisa é o investidor ter a segurança de que ele vai colocar o seu recurso ali, ele vai cobrar o juro necessário para ele sobreviver na operação e que daqui a 30, 40, 50 anos esteja amortizado e pago. É assim que funciona a coisa. Então, assim, o PAC é importante? É importante. Ele vai conseguir fazer todas as coisas previstas ali? Não acredito, mas ele traz a luz, ele traz para a vitrine e fala assim, olha, quem que quer fazer esse projeto? Eu garanto isso, isso e isso, aquilo. E aí funciona. Aí funciona. A questão dos fertilizantes, também, 85% dos fertilizantes, dos insumos agrícolas são importados. O que nós podemos fazer nessa área? Será que não somos capazes de produzir? Em outras áreas de fosfato, o Brasil não é um país muito rico nisso também, sabe? É um país que realmente depende, mas com o tempo a gente tem crescido também, tem aparecido novas jazidas, novas descobertas e eu diria assim, o Brasil não muito distante, dentro de um plano que está sendo feito de fertilizante, o Brasil vai poder ter uma segurança maior. Eu não acho que a gente vai ser totalmente autossuficiente, mas passar por momentos difíceis, se empurrando um pouco para lá ou para cá, com a produção nacional que a gente deve ter no futuro, vai ser possível, sim. Você falou uma palavra que me remete a um outro tema, que é muito questionado pelos investidores, inclusive pelos investidores externos. Para investir, eu preciso de segurança política e segurança jurídica. Como é que você sente? Temos segurança política e temos segurança jurídica? Olha, eu, na política, eu creio que sim. a gente tem alguns problemas pontuais, mas se a gente olhar a história do Brasil, quando é que o Brasil deu um calote geral e restrito em algum investidor? Alguém que veio aqui no Brasil construir uma hidrelétrica ou fez alguma coisa? Não, ele sempre, às vezes tem uns problemas momentâneos na política, mas a nossa tradição é de manter os negócios. Então, essa segurança jurídica que a gente se refere é no curto espaço da nossa vida, não é ao longo da nossa vida. e resolvendo isso, o dinheiro vem, o investidor vem. O Brasil é um país que tem 215, 200 milhões de habitantes. É um mercado bastante grande, é um mercado interessante. Se a gente conseguir destravar esse negócio da geração do emprego para aumentar a renda, isso aqui vira um negócio extremamente importante. Quem quer ficar fora de um negócio importante como o Brasil? Eu acho que ninguém quer ficar. nós precisamos, principalmente, na questão de segurança jurídica, o Brasil precisa avançar mais, precisa avançar mais, a gente tem que dar mais tranquilidade. Quem vai se... quer investir num projeto que, de repente, é passivo, completamente paralisado, depois de ter feito já investimentos, é uma coisa que nós estaríamos... Existe um projeto sendo discutido, já passou pela Câmara, o deputado Nery Geller relatou isso e está no Senado agora com a ex-ministra Tereza Cristina. Isso é um avanço, porque você destrava muitas das coisas. Por exemplo, você tem uma rodovia que você construiu, passaram-se 10 anos, você vai duplicar essa rodovia, tem que fazer tudo de novo. Aí é o projeto, é a licença para a rodovia, a licença para fazer a ponte, a licença para encabeçar a ponte, a licença para tirar o cascalho e você não consegue andar com essas coisas. Então, esse projeto que está lá hoje, que eu considero um grande avanço, se ele aprovado for, vai destravar muito essa questão dos investimentos, principalmente os públicos, que são muito travados hoje nessa questão ambiental. E também, eu rezo e trabalho para que essa questão ambiental também tenha um sossego, porque hoje as ONGs, aqueles que brigam contra o sistema produtivo, eles determinam, olha, nós queremos que você faça isso. A gente chega até ali, ele muda a marca para frente. Você chega lá, ele muda a marca para frente. Você nunca atinge os objetivos que esse pessoal quer. Então, assim, acho que é importante em um determinado momento o setor produtivo e esse setor ambientalista que chegue em um acordo. Onde é que a gente quer ir? Se você diz para mim aonde que eu devo ir, eu vou dizer, eu vou em tanto tempo, vou lá, vou me adequar, vou fazer. Como a gente fez hoje, nós paramos de comprar soja no Mato Grosso, toda soja plantada em área desmatada depois de 2008, não compra no Mato Grosso. Não adianta plantar que você não vai vender. Quer dizer, existe uma regra colocada e se essa regra ela é clara e definida, a gente avança. O Brasil tem condições de continuar produzindo, dobrar, triplicar, até fazer 600 milhões de toneladas de grão ou até mais, sem ficar desmatando. Porque a gente tem muitas áreas que foram antropizadas no passado e que podem ser feitas. Então, a gente voltando um pouco naquele assunto do começo, a gente é criticado aqui e é reconhecido ali, mas precisa chegar num consenso desse assunto. Sabe o que eu sinto às vezes, Blairo? Esse Brasil é tão grande e falta para a grande maioria da população brasileira um conhecimento do que é esse Brasil. Falta, falta mesmo. inclusive para mim, eu passei a conhecer esse país melhor, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, nos 10 ou 15 anos. Devia ter conhecido muito antes. Deixa eu te perguntar uma coisinha assim, pessoal. Você foi do governo Temer. Agora que já passaram alguns anos desde que o governo tem terminou, você acha que o governo Temer foi um governo injustiçado? Eu acho que sim e acho que ele foi o grande governo. E eu tive várias oportunidades de dizer ao presidente, enquanto nós estávamos ainda no governo, dizer, presidente, só fica calmo, tranquilo, que a história vai lhe reconhecer, vai reconhecer pelo grande estadista que o senhor está sendo nesse momento. E cada ano que passa, a gente ouve mais essa afirmação. O presidente Temer foi um grande presidente, o grande timoneiro do nosso país. eu lamentei muito a possibilidade da não reeleição dele em função de todas aquelas confusões que ocorreram naquele período. Mas o presidente Temer, se ele tem a oportunidade de ficar mais quatro anos no comando da nação, nós seríamos uma outra nação com toda certeza. O Carlos Braio, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, já voltamos aqui com o nosso papo, com a nossa conversa em seguida. voltamos com o nosso programa Caminhos, nessa temporada, trazendo aqui as pessoas que fazem esse Brasil crescer, que através deles pessoalmente ou das suas empresas, movimentam esse país, geram emprego e contribuem para a nossa riqueza. E hoje estamos aqui com o ex-governador e ex-ministro Braio Marge. Braio, você, nós já falamos bastante sobre o agro. Vamos falar um pouquinho sobre o Braio. Conta um pouquinho de você pessoalmente, você faz atividade física, pode ter um vídeo seu correndo na praia, coisa e tal. Conta um pouquinho para a gente como é que é o Braio na pessoa física. Eu não sou um esportista igual você, né, Abílio? Mas eu faço caminhadas quase que regularmente por semana, três vezes por semana. Eu já pedalei mais, pedalo pouco hoje, mas eu faço exercício, sim. Eu sou, eu tenho que cuidar da saúde, né? Eu emagreci esses dias 10 quilos, fui refazer meus exames, recebi aplausos dos médicos, né? Quer dizer, isso então mostra que você precisa ter um cuidado com o seu físico, com a sua saúde, né? Alimentação, nos exercícios, enfim, no dia a dia. Eu sou um cara bem tranquilo, durmo, me recolho cedo, né? Não sou dormir muito cedo, mas me recolho cedo, não tenho atividade social intensa, não sou muito dia a festa, não gosto. O meu negócio é mais dentro da minha empresa, com a minha família, meus netos, onde puder, estar todo mundo junto, para mim está ótimo, né? Não tenho, assim, uma vida social intensa, não. Fala um pouquinho mais da família, você conhece a sua filha da Ciana, mais, quantos filhos você tem, quantos netos? Eu tenho três filhos, a Ciana, que está comigo aqui, a Beliza, o André, e tenho cinco netos, né? Os filhos, estão todos eles independentes também, o André é o meu representante no Conselho da Amagem, ele que senta lá por mim, desde que eu fui para a política que eu não exerço mais essa função, vamos chamar assim, oficial, né? Estou sempre na empresa, mas oficialmente é ele que é o meu representante dentro do Conselho da Amagem. Nós somos uma empresa de cinco sócios, são eu e mais quatro irmãs, né? A gente vem, eu venho desde a fundação desse negócio junto, então a gente mantém uma empresa familiar mesmo e com vontade de continuar, de poder comemorar lá na frente 100 anos da empresa, com crescimento, com vigor, sempre fazendo o reconhecimento das pessoas que trabalham com a gente. Nós temos uma empresa com uma gestão bem profissional, né? Com muito, com muita transparência e muita clareza. Acho que esse é o sucesso que a gente tem por aí. Voltar um pouquinho ao Brasil, né? O Brasil fez um plano de estabilização, tem uma meta fiscal, tem um arcabouço fiscal, está delineado, se tem dúvidas sobre isso, tem dúvidas sobre a arrecadação, se vai ser possível, se ele quiser arrecadar tudo aquilo que o governo está imaginando, o governo não está disposto a cortar gastos. Como é que você vê essa questão fiscal? É, eu leio bastante e tenho preocupações também, principalmente porque não há, por parte do governo e dos governos como um todo, a redução do custo da máquina, né? E eu já fui governador, eu sei o quanto é difícil você cortar alguma coisa. Então, eu vejo como preocupação, porque os aumentos de impostos, eles estão aí, né? Estão propostos, vem mais pela frente, né? E, assim, eu fico preocupado se o mercado está lendo certo o que o Brasil está fazendo e se ele está lendo certo, ele nos diz que a gente vai ter problema aí na frente, né? E é uma lástima de novo, né? Eu, como você, que todos estão acompanhando, como é que vai sair realmente a reforma tributária? Ela deve ser aprovada, é importante ser aprovada, porque nós temos que sair um pouco desse marasmo, né? que nós estamos no Brasil, que desde o primeiro mandato do Lula ele tentava fazer a reforma tributária, não fez, tá certo? Todos tentaram fazer, ninguém fez, tem que sair. Só que uma das preocupações é o agro está muito preocupado, um pouco preocupado, como é que você está nessa? Dabílio, eu acho que está todo mundo preocupado. Eu converso com o governador do meu estado e com outros governadores que eu conheço, eles estão extremamente preocupados com a reforma em relação ao seu estado. A gente conversa com o pessoal da área de serviço extremamente preocupado, o pessoal do agro também bastante preocupado, porque hoje nós temos várias isenções que deixarão de existir no momento que vem essa reforma tributária. Então, eu, para te falar bem a verdade, eu não sei se ela sai. Eu sou testemunho de um evento, quando o Lula foi presidente a primeira vez, eu era governador a primeira vez, ele nos chamou, nós somos uns 27 governadores, fizemos uma caminhada do Palácio até o Congresso entregar a reforma tributária para lá. Foi todo mundo bateu o palma, meio de sete e tal. Quando terminou a entrega, eu, como governador, fui lá no meu líder da bancada, o deputado Pedro Henrique, falei, Pedro, pelo amor de Deus, pé na porta com esse negócio, porque vai ser uma desorganização total da nossa economia. E acredito que a mesma coisa está acontecendo agora. Quer dizer, queremos a reforma, é necessária a reforma, mas desde que não me reforme. Porque realmente é muito perigoso você fazer uma reforma tão grande quanto essa de uma vez só que quando você é empresário sai ou quando há uma modificação numa vírgula, numa lei, numa normativa. Gera 300 processos no CAD, ou melhor dizendo, na Receita Federal, etc. Então, assim, eu também concordo contigo, tem que haver uma simplificação do nosso sistema tributário, mas uma reforma tributária do tamanho que está se pensando fazer, na velocidade da votação, não na velocidade de fazer, porque faz 30 anos que está se fazendo, mas na velocidade da tramitação dentro do Congresso, com pouca gente falando, com poucas oportunidades, eu sou receoso com isso. Eu sou receoso. Fica aqui o meu ponto de atenção nesse negócio. Eu sei disso, eu sei que o agro tem uma preocupação com ver como é que a coisa sai. Agora, eu conheço bem o Benarapi e ele como técnico fez um bom trabalho. agora, não tem ninguém satisfeito, deixa assim que está bom, está certo? É que eu falei, desde que não me reforme, está bom, né? Eu, na temporada passada, eu entrevistei aqui o governador Tarcísio, mas que é Tarcísio? Você está tranquilo com a reforma tributária ou você está fazendo um jogo, você está competindo com o espírito olímpico? Eu só quero competir, não, como é que é a história? Também está preocupado, está certo? Então, veja, a coisa está realmente difícil, o arcabouço, a estrutura do API está com muito receio dela ser desvirtuada por todas as coisas que são mexidas, então, eu concordo com você que está um pouco complicado, mas eu espero que saia, que nós precisamos de uma simplificação. Claro, nós estamos chegando ao final do nosso programa e queria te perguntar, além de te agradecer, queria te perguntar, você em 2026 sai candidato a quê? Não, a nada. Eu me aposentei na política, realmente, como disse antes, eu adorava fazer política, é um ambiente realmente interessante, mas não é compatível com o que eu faço, né? Eu sou acionista de uma empresa e sou a cara da empresa, né? Ninguém fala assim, a empresa da Fátima, da Marli, da Vera, dos meus cunhados, Hugo Itamar, ninguém fala isso, né? Não, é o Blairo, né? Quer dizer, eu sou para o bem e para o mal, então, qualquer movimento que eu faça em direção à política acaba arruinando, fica ruim para a companhia, muitas explicações e a política, assim, vale tudo, né? Vale acusar, vale dizer, vale mentir, vale isso, vale aquilo, então, para mim, já não dá mais, eu estou realmente aposentado da política. Para que eu te agradecer muito, 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 você ter estado aqui conosco, tenho certeza, entendo, quer dizer, que você contribuiu muito para um conhecimento maior do agro e dos problemas do todo o entorno daquilo que está acontecendo, te agradecer muito, muito, muito. Obrigado, obrigado, Abílio, obrigado, foi um prazer estar aqui contigo e sempre à disposição e vim aqui por você. Obrigado. E aí, chegando ao fim do nosso programa, eu, mais uma vez, pergunto a vocês, e aí, você que está em casa, qual é a contribuição que nós podemos dar para esse nosso país? O que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? Vamos pensar sempre nisso, pensar nesse Brasil e a gente volta. O que nós podemos fazer?